A Operação Velho Leste, deflagrada nesta quarta-feira, contou com a participação de 22 policiais civis e o emprego de seis viaturas das delegacias de Ipanema e Caratinga. Segundo a Polícia Civil, a operação teve como objetivo apreender armas de fogo irregulares, drogas, além de outros materiais ilícitos. Durante a operação foram cumpridos dez mandatos de busca e apreensão na cidade de Ipanema e outros dois mandatos de busca e apreensão na cidade de Pocrane, com o auxílio de policiais militares daquela cidade. E durante o cumprimento dos mandatos de busca e apreensão, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre .38. Além de farta comissão e uma expressiva quantia de dinheiro. Em um dos endereços também foram apreendidas porções de maconha e cocaína. Durante a operação, quatro suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Quatro pessoas foram presas e conduzidas até a Delegacia de Polícia, onde foram lavrados os procedimentos específicos, sendo duas delas encaminhadas ao sistema prisional em razão da prática de crimes inafiançáveis no âmbito da Delegacia de Polícia, além de uma outra pessoa autuada em flagrante por posse legal de arma de fogo, que pagou a fiança de R$ 5 mil para então ser liberada. A Operação Velho Leste faz referência à insistência de alguns suspeitos em cometer crimes de posse, porte e comercialização irregular de armas de fogo, acessórios e munições, como faziam à época em que não havia lei disciplinando o uso e o comércio de armas. Tchau, tchau.